Aproveite todas as possibilidades que só quem é cliente da E-Connect tem. Planos em fibra de 60 MB a 1 GB. Combos com séries, filmes e jogos. Assine agora 0800-001-7502. E-Connect, conexão de bom gosto. Oferecimento Aromas Sabonetes. Presentei alguém que você ama com o kit da Aromas Sabonetes. Banco Next, abra sua conta agora mesmo. EG Notícias, o seu canal de notícias de espantagado. Carlinhos Félix, Elias Eliseu, Bia e Brenta, Misaías Oliveira, Rodrigo Luzapi, Elias Melo, entre outros artistas. Você ouve aqui, na Move, a rádio que te move pra perto de Deus. Aplicativo disponível na Play Store, radiomove.com.br. Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Olha, hoje é dia 1º de junho de 2022 e a gente está começando este noticiário cheio de novidades, cheio de coisas legais. Espero que você goste. Fique ligadinho, já compartilha com a galera aí. Fique ligadinho que a gente vai começar agora mesmo. Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje nós temos muita coisa legal aqui no canal e você não pode perder aí do outro lado. Já compartilha aí, como eu falei, já compartilha com os amigos e familiares para não perder nada aqui no canal. Porque daqui a pouquinho a gente tem essa matéria aí pra vocês. O trio vai estar por aqui, o trio vai parar mais ou menos aqui nesse local, aqui por esse local mais ou menos. Aqui é o palco principal e aí a banda vai finalizar aqui e vai entregar pro pessoal aqui do palco aí, onde a gente já mostrou ali na frente pra vocês, onde é que tem ali barracas típicas, enfim. Aí a galera vai com a família ali, com os familiares, participar da festa aí à noite e vai até amanhã, eu acredito, até a madrugada aí, com algumas atrações Marcinho Sensação, por exemplo, é uma das atrações principais desta noite. Meus amigos, se vocês querem divulgar a marca de vocês aqui no canal, ou seja, aqui no EG Notícias, é só você anotar esses contatos que estão aparecendo aí na sua tela, gente. Faça isso, faça isso o quanto antes e vamos crescer juntos. E um cafezinho pra acompanhar essa matéria do EG Notícias, não podia faltar, né? Aquele cafezinho. Pessoal, antes da gente ter ido até Queimadas fazer aí as matérias da 52ª Festa da Lavagem, a gente passou ali pelo Rio Merim e aproveitou e fez esta matéria legal que a gente vai trazer pra vocês agora. Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Sempre trazendo novidade aqui no nosso querido EG Notícias. Gente, nós estamos aqui em um local que você vai amar saber onde nós estamos. Gente, onde nós estamos? Nós estamos aqui sobre a ponte do Rio Merim, sobre a ponte do Rio Merim, conhecido Rio Merim. Nós estamos aqui, ó, à esquerda, sentido Queimadas, e à nossa direita aqui, sentido Espantagado. Gente, nós estamos aqui justamente pra mostrar um pouco desse rio, o Rio Merim. Gente, ó, tá correndo aqui, né? A água tá descendo e aqui ele vai se encontrar com o Rio Itapicuruassu, que é o rio que passa lá no nosso querido Espantagado, aquele rio maravilhoso que vocês têm acompanhado aí sempre, a gente lá fazendo matérias. Gente, ó, esse rio aqui, o Rio Merim, ele é um rio intermitente, ele é um rio intermitente, ele nasce também ali na Chapada Diamantina, ali juntamente próximo também aonde nasce o Rio Itapicuruassu. Na realidade, gente, uma coisa importante de ressaltar é o seguinte, esse rio, ele chama-se Rio Itapicuru Merim, ele chama-se Rio Itapicuru Merim, é o nome correto, né? E as pessoas chamam ele de Rio Merim, né? Mas na realidade, o nome dele é Rio Itapicuru Merim e o rio Espantagado que banha lá, nosso querido Espantagado, é o Rio Itapicuruassu. Como eu falei, ele é um rio intermitente. Gente, o que é um rio intermitente? Um rio intermitente é um rio que ele corre por um período, porque há períodos que há certas estiagens, este rio, ele acaba não tendo água o suficiente para seguir o seu percurso. Diferente do rio Itapicuruassu, que é aquele lá, como eu falei, Espantagado, que ele é um rio perene. O que é um rio perene? Gente, o rio perene é um rio que não, que sempre ele está com a sua corrente de água fluindo, apesar de que houve algum tempo aí que o rio Itapicuru sofreu com secas, né? Com a dificuldade justamente da falta de chuvas e também com a questão da barragem ali de Ponto Novo. Houve alguns problemas aí, houve um tempo que o rio, infelizmente, ele andou meio cortado, ou seja, ele não tinha volume de água o suficiente para correr. Mas, na realidade, o rio Itapicuruassu é um rio perene, ou seja, é um rio que não corta, que costuma correr o ano inteiro, né, gente? Diferente desse aqui, o rio Merim, que é um rio intermitente, né? Um rio que, por algum período de tempo, ele acaba não correndo. Mas, apesar que aqui ele está sempre correndo, né, gente? E o detalhe, como eu falei, que o rio Merim, ele deságua ali, logo mais à frente, no rio Itapicuruassu, e vai sentido queimadas, onde tem a barragem de queimadas, e vai descendo aí, sentido ao Oceano Atlântico. E ele nasce, como eu falei, ali na Chapada Diamantina, ali, para aquela região, ali, lá para o lado de Jacobina, ali, onde tem muitas montanhas, ali, onde também nasce o rio Itapicuruassu, ali, pelas regiões também, em Pinalbaçu, enfim, por ali, tá bom, gente? Então, é isso aí, rio Itapicuru-Mirim! É isso aí, é um afluente do rio Itapicuruassu, que é aquele nosso querido rio de espantagado. Olha aí que legal! É isso aí, pessoal! Então, nós estamos aqui no nosso querido rio Merim, ou rio Itapicuru-Mirim, aqui, nós estamos sobre a ponte. O detalhe desta ponte é o seguinte, gente, a gente acha que essa ponte é muito baixa. Qualquer chuva que dá, que o rio dá uma cheia aqui, essa ponte já fica submersa. E isso é algo que o pessoal deveria corrigir, é algo que já há de muitos anos, esse rio existe. Ou seja, na época da minha adolescência, que eu ia para queimadas, essa ponte existe, entendeu? Só que ela é muito baixa, a gente está vendo aqui, o rio está baixo. As águas aqui estão muito baixas, mas você nota que não tem nenhum metro de distância daqui, da altura da ponte até onde inicia a água. E o rio aqui está raso, porque a gente consegue ver aqui o fundo do rio. É complicado, né, gente? O pessoal tinha que suspender mais essa ponte, fazer uma ponte começando um pouco mais lá na frente e terminando lá na frente também, porque sove muito ali na cabeceira do rio, quando tem muita chuva, esse rio aqui fica cheio, fica impossível passar aqui, porque aqui é uma região um pouco mais plana, mais baixa, né? Vamos dizer assim, um pouco mais baixo aqui, e não há possibilidade nenhuma de passagem de nenhum tipo de veículo aqui, quando o rio está cheio. Justamente por conta, como eu falei, de estar essa ponte muito baixa, né, gente? Mas é isso aí, são as curiosidades do rio Merim aqui. E aqui a gente, né, a minha frente aqui, eu estou na posição contrária do que eu estava, a minha esquerda aqui está o sentido espantagado, e aqui na frente, aqui vai para Queimadas, logo ali à direita tem uma entrada para o Alicrim. E tem gente que também vai ali para o Riacho da Onça, por dentro aqui também, enfim, para essas regiões aqui. Então é isso, gente. Essa curiosidade rápida aqui, mostrando para vocês o rio Itapicurumirim, que é afluente do rio Itapicuruaçu, aquele que passa no nosso Cristo espantagado e vai, ó, descendo sentido Oceano Atlântico. E a gente vai seguir o nosso rumo aqui também, porque nós estamos indo até Queimadas, onde a gente vai mostrar para vocês aí um pouco do que vai rolar aí das festas da lavagem de Queimadas. Tá bom, gente? Pessoal, nós estamos aqui um pouco depois da ponte. Aqui é como se fosse uma outra ponte aqui, uma espécie de uma ponte também, né? Uma parte aqui de pedras, de concreto, enfim. Só que aqui também é muito baixo, né? É muito baixo o rio quando enche, como eu falei. Aqui é uma região muito baixa, junta muita água, gente. É complicado. E a gente vai mostrar para vocês aqui, né, que não tem muita profundidade aqui, como eu falei. Qualquer chuvinha que der, o rio encheu, aqui já fica complicado de passar. Sem contar que aqui faz uma lama terrível, gente. Você se enrosca aqui de uma forma impressionante. Gente, lá na frente, não sei se vai dar para ver, mas ali onde tem um cruzamento, tem uma placa ali. A gente vai mostrar para vocês aí. Tem uma placa ali, ó, à esquerda, sentido Queimadas, e à direita, como eu falei, para o Alecrim. E dá para ir para o Riachita Ons por dentro aí também. É um pouco complicado, mas eu lembro que algum tempo atrás a gente se perdeu aí, né, quando eu era adolescente, aí a gente foi lá e se perdeu. Você meia-noite lá, chegamos para a casa, era seis horas da manhã, ou era sete horas da manhã, alguma coisa assim. A gente se perdeu no caminho. Complicado, né? Mas é isso aí, gente, ó. Sentido Queimadas aqui, essa ponte é muito baixa, a gente acha que realmente deveria ter uma ponte maior, começar assim lá até lá. Bom, é complicado, porque isso aí vai muita grana, né? Então é algo que é praticamente um sonho, né? Mas é isso aí, gente. O Rio Merim está logo ali na frente, o Rio Itapicurumirim, e a gente está aqui mostrando para vocês esse pedacinho aí da estrada aqui, onde tem essa espécie, como eu falei, de concreto, como se fosse uma ponte também, alguma coisa assim. Bom, enfim, é isso aí, gente. Essa é a ideia de hoje, a gente mostrar para vocês um pouco de como está o Rio Merim, tá bom, gente? É isso aí, a gente vai seguindo viagem aqui e a gente vai continuar mostrando um pouco do rio e já já a gente vai seguir o nosso rumo aqui também, tá bom? Então, não deixa de comentar aí sobre o que você está achando desta matéria aqui no Rio Itapicurumirim, afluente do Rio Itapicuruaçu. Então é isso aí, Rio Itapicurumirim, e a gente vai seguindo por aqui. Um forte abraço para você do canal, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, e principalmente, não deixa de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para você não perder nada, principalmente matérias como essa aqui, tá bom, gente? Rio Merim, Edmilson Silva, forte abraço para vocês, gente, valeu! Pessoal, que legal essa matéria do Rio Merim, né? Matar um pouco a saudade, quer dizer, do Rio Itapicurumirim, porque é o nome correto deste rio, tá bom, gente? Bom, é muito legal a gente sempre trazer esse tipo de novidade aqui para vocês. Breve teremos aí outras novidades no canal, e é isso que a gente quer sempre compartilhar com vocês por aqui. Pessoal, a gente quer mandar aquele abraço para você agora, agora chegou o momento dos abraços, já aproveita e vê se você está nessa lista aí. E se não tiver, deixa a sua mensagem aí, que no próximo programa a gente manda um abraço para você. Fala, pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês, este é o canal EG Notícias, aquele que você conhece muito bem, né, gente? Estamos aqui para mandar aqueles abraços especiais, e hoje é quarta-feira, né, gente? Dia 1º de junho de 2022, 1º de junho, e a gente está aqui para mandar um abraço para você. Vamos começar aqui mandando um abraço para o Pietro, que é filho do Beto Brito, ele falou que o Pietro não perde nada aqui do canal. Que legal! Um abraço para você, viu, Pietro? Um abraço aqui também para a Rosângela Ferreira em Queimadas. Um abraço especial aqui para o Helder, a Fabiana e a Camille, né, gente? Um abraço também para a Peró em Vitória do Espírito Santo. A Peró, ela é uma das primeiras a dar boa noite todos os dias, que tem o noticiário, que é a primeira. E quando ela chega atrasada, ela já chega dizendo, cheguei atrasada, mas cheguei, tipo, sabe? É muito legal. Dona Peró, um abraço, obrigado pelo carinho aqui no canal, viu? Eu fico muito feliz, muito feliz e, sabe, é uma gratidão imensa, porque saber que vocês têm gostado do que a gente tem apresentado aqui, é muito bom, tá bom? É isso aí. Um abraço para o Brau Harmonia e Família em Linhares, também do Espírito Santo. Quero mandar um abraço aqui para o Gideon Produções em Camaçaria, aqui na Bahia. Camaçaria, aqui na Bahia. Um abraço também para a Margarete, em Pinoa Baçu. A Margarete é minha prima, né? Um abraço para toda a minha família em Pinoa Baçu, família do meu pai, o Daniel Raimundo, né, gente? Aí, meu pai, quero mandar um abraço para o meu pai, Daniel Raimundo, e a minha mãe, Dona Dina, né, em São Paulo, e para os meus brothers aí, o Dênio e o Dinho, mais uma vez. E para todas as minhas cunhadas aí também, tá bom? Minha filha Geovana, minha filha Isabela também, deixo o meu beijo, tá? Um abraço aqui para a Sônia Costa em Itiúba, e um abraço para o Leonardo também, que é de Itiúba, que é feirante aqui, que está de 15 em 15 dias vendendo aqui roupas aqui, também na feira, tá bom? Um abraço aqui para a Célia Pinheiro e Família aí em São Paulo. Um abraço para a Ana Pinheiro também em São Paulo, e para a Sônia Pinheiro também em São Paulo. Um abraço para todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para a Valéria. Gente, a Valéria, que é comissária de voo, então quero desejar a ela um parabéns pelo Dia Internacional do Comissário de Voo, que foi a data de ontem, dia 31 de maio, tá bom, gente? Então é isso aí, um abraço para você, Valéria. Quero deixar um abraço aqui para alguns cantores que fazem as produções comigo na Iavele Produções, que é a Vera Araújo, o Vida Evan Matos, o cantor Vando Silva e a cantora Graça Barros. Então quero deixar o meu abraço a todos vocês aí, obrigado por sempre estar fazendo os seus trabalhos aí na Iavele Produções. Quero mandar um abraço aqui para a professora Ione, aqui espantagado, para a professora Maria Socorro, para o seu esposo Carlos e a filhinha Júlia. A Júlia, gente, é a Julinha. E também um abraço para o professor Carlos, o professor Valdemar também, que é o meu cunhado, tá bom, gente? Um abraço para a Sônia Rosa e agora quero mandar um abraço aqui para a galera do Rio de Janeiro, para a Lita Batista, a Maria de Fátima Pinheiro e suas filhas Renata e Kelly, tá bom, gente? Um abraço também para o Jonas Pinheiro. Agora também no Rio de Janeiro, só que em Niterói. Agora um abraço vai para a Maria Emília, para a Maria Herotildes e Lívia. E aqui para o espantagado, quero deixar um abraço para a dona Rosa, dona Rosa aqui de espantagado. Um abraço também para a dona Arnaldina, a Ozenita e a Elenita, que não perdem nada aqui do canal EG Notícias. Um abraço para o meu amigo Alessandro S.A. Ele tem um canal no YouTube aí, Alessandro S.A. Um abraço para o Grupo Sanusa, para o Igor Sanusa, que é o presidente ali, o diretor do Grupo Sanusa. Um abraço para o Branco Amais, meu amigo Branco Amais. Um abraço para a Ira Sema Borges e um abraço para o Cabacinha aqui no espantagado. O Cabacinha que trabalha aí na limpeza pública. Ele e uma galera aí, né, gente? Então, a gente vai combinar aí qualquer hora para fazer uma matéria também, para mostrar o trabalho maravilhoso que eles fazem aqui no nosso querido espantagado na limpeza pública. Tá bom, gente? Um abraço para o Aldair Mascarenhas do canal Granja Mascarenhas. Um canal top 3 aí do YouTube, hein, gente? É muito bom no segmento aí. Ele cria, né, aves aí, galinhas, galos, enfim, aí de raça, né, gente? E é muito legal. E vocês acompanham o canal dele, viu? Um abraço para a Ariela Novaes, a nossa terapeuta de relacionamentos aí em São Paulo, aí em São Paulo e em São Bernardo do Campo. Tá bom, gente? Vamos lá. Um abraço aqui para a Márcia, para o Genário e o Gabriel em Ferraz de Vasconcelos. Um abraço para a Márcia, o Genário e o Gabriel. Obrigado pelo carinho da audiência. E um abraço para o Luzap aí, o Rodrigo Luzap, meu irmãozão aí, que está sempre também acompanhando o canal. Sempre quando pode, né? Porque ele dorme demais. Nunca vi um camarada dormir tanto. Bom, acorda, Luzap. Ah, não posso deixar de mandar um abraço. Rapaz, posso deixar de mandar um abraço para o meu amigo. Esse aí é o Maurício Aora, meu grande amigo, Maurício Aora. Ele é um cara sensacional, um amigo, ó. Mora aqui no peito, viu? Um abraço para você, Maurício Aora. Saudade de você, meu irmão. A gente se vê em breve, se assim Deus permitir. É isso aí, gente. Esse é o canal de notícias. Fique ligado, porque daqui a pouco tem uma matéria legal. A segunda parte da matéria que a gente fez lá em Queimadas, na 52ª Festa da Lavagem de Queimadas. Você não pode perder essa segunda parte que está imperdível, gente, tá bom? E é isso aí. A gente vai continuando aqui no canal. Fique ligadinho, porque tem muita coisa. Não sai daí. Já aproveita e compartilha com os amigos. Fala, tem muita coisa para acontecer no canal. Compartilha aí, gente. Pessoal, aqui no canal a gente gostaria de sugerir alguns vídeos para você assistir aí na sua casa. Então, quero deixar dois vídeos para você acompanhar posteriormente, tá bom, gente? Não sei o que acontece, gente. Não sei o que acontece. Aonde querem chegar, né? Aonde querem chegar aqui com o espantagado. Porque é triste. Eu que vivi alguns anos atrás aqui, na minha adolescência, era um tempo muito bom. Então, se a gente estivesse naquele tempo, estariam alguns bares aqui ainda abertos, né? Pessoas estariam nas calçadas, conversando, pais de famílias, enfim, crianças brincando. E é o que nós não vemos hoje em dia de espantagado. É uma realidade muito triste, né? Você vai notar que daqui até lá tem muito, 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 muito isso. Ou seja, essas áreas devastadas, essas áreas que não tem mais mata fechada. Tudo campo para plantio, tudo campo para animais, enfim. É complicado, gente. É complicado a situação, né? E é preocupante, porque aqui, outrora, como falei, tinha muita mata. E isso causa danos irreparáveis ao meio ambiente, né? Pessoal, recadinho rápido. Você que quer estudar música, artes e muito mais, não deixa de se matricular no Grupo Sanusa. Então, você acessa aí o Grupo Sanusa no site www.gruposanusa.com.br e você vai ter que falar que você assistiu o EG Notícias e dizer essa hashtag que está embaixo aí, ó. Esse código aí, hashtag Aveli 2022 Sanusa. Hashtag Aveli 2022 Sanusa. E você vai ganhar 10% de desconto na primeira mensalidade. Você não vai ficar de fora, né? Pessoal, na segunda-feira a gente exibiu a primeira parte desta matéria que a gente vai exibir agora, que é a matéria da 52ª Festa da Lavagem de Queimadas. O EG Notícias foi até lá, teve muita folia, muita festa e a gente acompanhou um pouco do que aconteceu lá. Principalmente a questão do bloco Arrastão do Gonzagão. Foi o foco que a gente foi lá mostrar pra vocês. Então, acompanha a partir de agora a segunda parte do que a gente pegou por lá. Fala, pessoal do canal! Edmilson Silva com vocês aqui. Mais uma vez, nós estamos em queimadas. aqui na 52ª Lavagem de Queimadas. Gente, nós estamos à beira aqui da BA 120. Aqui da BA 120. Aqui sentido ali Cansansão e aqui sentido Santa Luz e por aí vai. Tá bom, gente? Nós estamos aqui acompanhando essa festa que está tendo aqui na cidade. Vocês vão ver aí daqui a pouquinho, a gente vai estar acompanhando Mastruz com Leite. Aí saindo ali da praça, ali na igreja. E vai dar volta ali, tem um circuito, eles vão até a Praça da Bandeira, onde tem a prefeitura. Vão descer novamente e vão finalizar aqui nesse local onde nós estamos. Aqui a gente vai mostrar imagens daqui a pouco do palco. Ontem teve show aqui, né, Adelmário Coelho. Teve uma galera aqui e a atração principal foi o Adelmário Coelho. Gente, a gente esteve aqui e o show foi realmente muito bacana. Nós estamos aqui, como falei, em queimadas na BA 120, aqui as margens da BA 120, mostrando pra vocês o palco que está ali. E muito legal, né, gente? Muita coisa vai acontecer ainda nesta noite e a gente vai passar isso pra vocês aí. Pessoal, nós estamos aqui, como eu falei, de frente o palco onde está tendo aí o palco principal, onde tem os shows à noite, aqui onde tem justamente aqui várias barracas, enfim, onde a prefeitura fez aqui um local específico para receber as pessoas dessa festa da lavagem de queimadas, né, gente? Na sexta-feira, ontem, foi a abertura com o Tayroni, gente. Foi muito animado aqui, lotado aqui no palco principal, lotado mesmo, gente. O pessoal estava super afiado aí, juntamente com o Tayroni, abrindo essa festa da lavagem de queimadas. No sábado aí teve feira de cultura e artes, bloco Cachaça Companhia, Rodrigo Bahia. É, e à noite teve aí Adelmário Coelho. Gente, Adelmário Coelho trazendo aquele forrozão tradicional nordestino, foi um sucesso, gente. Também teve namoro online, fran de novo e chicote de aço pra fechar essa noite de sábado. Pessoal, nesse momento, a banda Mastruz com Leite já está ali, ó, começando os trabalhos. Pessoal, o pessoal está posicionando aqui e a gente vai acompanhar um pouco do circuito aqui, tá bom, gente? Ó, Bloco Gonzagão, um dos blocos mais tradicionais dessa festa de queimadas. Está aqui é um prazer, uma alegria, uma satisfação muito grande, porque é uma festa indelével, né? É onde todos vêm curtir e levam para suas casas depois da festa aquela satisfação de estar em família, de estar com os amigos. E estar em queimadas curtindo essa festa da lavagem do Bloco Gonzagão é maravilhoso. E é isso aí, pessoal, nós estamos aqui, ó, chegando neste exato momento aqui na Praça da Bandeira, Mastruz com Leite, é, arrebentando, mostrando todos os seus sucessos. Gente, estamos aqui, ó, captando para vocês, ó, a galera aí, ó, o caminhão que está abastecendo, o pessoal que está se divertindo aqui nesta tarde aqui. Os foliões, o pessoal do Bloco Arrastão do Gonzagão aqui em queimadas. Gente, eles estão fazendo o circuito aí, o percurso vai até ali onde tem o palco principal, é, onde finaliza o trabalho da Banda Mastruz com Leite. E aí, o pessoal do palco é que vai se encarregar de finalizar o evento, gente, que legal. O pessoal está animado aí, que legal, né, gente? Que legal essa festa aqui em queimadas. E o EG Notícias está aqui para levar para vocês tudo o que está acontecendo. É isso aí, Arrastão do Gonzagão, Mastruz com Leite. É isso aí, gente. Nós estamos aqui para mostrar tudo para vocês. Daqui a pouco, o trio elétrico aponta lá embaixo e aí finaliza Mastruz com Leite aqui e o palco aqui vai começar o show da noite aí. Tá bom, gente? Valeu? Fica ligadinho, tem muita coisa aqui no canal. Estamos aqui, ó, mostrando o pessoal já, está começando a chegar por aqui, onde tem aqui a 52ª lavagem de queimadas. Nós estamos mostrando a galera chegando aqui, ó, o pessoal do bloco, o Gonzagão, está chegando por aqui. O trio elétrico também está logo lá mais embaixo, daqui a pouco vai apontar ali e vocês vão acompanhar o trabalho aí da galera, né, gente? Eu quero agradecer o carinho de vocês, da audiência de vocês aqui no canal, que vocês continuem aí assistindo o nosso trabalho. Não deixa de comentar, compartilhar, enfim, curtir e principalmente se inscrever no canal e deixar aí, ativar o sininho de notificações, né, gente? Ó, a galera vindo aí, ó, daqui a pouco o trio vai estar por aqui, o trio vai parar mais ou menos aqui nesse local, aqui por esse local mais ou menos. Aqui é o palco principal e aí a banda vai finalizar aqui e vai entregar para o pessoal aqui do palco aí, onde a gente já mostrou ali na frente para vocês, onde é que tem ali barracas típicas, enfim, aí a galera vai com a família ali, com os familiares, participar da festa aí à noite e vai até amanhã, eu acredito até a madrugada aí com algumas atrações, Marcinho Sensação, por exemplo, é uma das atrações principais desta noite. E nós estamos aqui, gente, ó, a galera tá vindo lá, o trio tá apontando lá embaixo e a gente vai tentar finalizar aqui para vocês essa matéria aqui da 52ª Lavagem de Queimadas. Eu sou Edmilson Silva, gente, eu vou finalizando por aqui, mas vocês vão acompanhar aí a chegada do pessoal do bloco, tá, gente? E a gente vai acompanhar um pouquinho aí da finalização do trabalho aqui da galera, tá bom? Então, palco principal ali na frente, a galera já tá começando a vir com os familiares aí, daqui a pouco o show vai ser ali no palco. Mas, por enquanto, vocês estão vendo aí trio elétrico com mastruz, com leite exclusivo aí nesta 52ª Lavagem de Queimadas, tá bom, gente? Então é isso aí, agradeço o carinho da audiência de vocês e a gente vai ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui, tá? E vocês vão acompanhar aí no canal. Olha lá, o trio elétrico chegando lá. Vai, vai de namorada, faz meu pedido a São João, entrega o teu coração, eu te canto, eu te faço, eu te dou nessa canção. Eu te amo, eu te abatarei, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Pessoal, que legal, né, essa matéria aí que a gente fez em queimadas, nas festas aí de queimadas. Foi muito legal, o final de semana foi muito movimentado aqui na região. Enfim, a gente vai ficando por aqui nesse dia 1º de junho de 2022, o ano tá acabando, viu gente, já tá na metade do ano, rapidamente passou. A gente quer deixar pra vocês um vídeo de Dadá e Francisco, como a gente sempre faz aqui no nosso canal e a gente vai deixar um abraço pra vocês, sexta-feira, se assim Deus permite, a gente se encontra de novo aqui no canal às 19h50. E eu desejo a você uma boa noite. Aí, ó, tá vendo? É a mamão, é a banana, não sabe nem o que é que coma. E a merenda já tá ali preparada já. Tchau. 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 Tchau.